Capítulo 33 – Ataque a Shevat Os quatro defensores partiram para seus Gears, e cada um tomou posição junto a um dos quatro geradores. Os grupos de atacantes chegaram ao mesmo tempo, e Vierge, Brigandier, Veltal e Stier engajaram-se em combate simultaneamente. Tropas de soldados em armaduras e dois Gears atiradores, Lufot, avançaram contra Vierge. Termo Dragão para eliminar os soldados, L teve pouco trabalho contra os dois Gears, imunes a ataques Eter, mas fracos demais para enfrentá-la por muito tempo. Eu sinto muito, L disse, quando o último dos Gears tombou. Evitaria lutar contra Solari se pudesse, mas lembrava-se do que Zepir dissera, e sabia que não tinha escolha. Não podia arriscar seus amigos, e todo o povo de Shevat, mas não podia permitir que destruíssem o gerador. No gerador 2, Brigandier girou e bateu seus chicotes em cruz, derrubando o último dos Cavalei, Rose Brancos. Seu gerador fora protegido, e tudo o que restava dos inimigos eram pedaços. Ah, vocês não eram páreo pra mim. Nem que viesse o dobro vocês iam conseguir me derrubar. E ligou ao comunicador, e aí, como estão indo pessoal? Feio. Veltal tombou para trás, atingido em cheio. Dois Cavaleiros Brancos o tinham enfrentado, mas foram eliminados sem maiores problemas. Já o Gear maior que os acompanhava, Cidadela, era um problema mais sério. Ai, me dê um instante, Bart, eu, estou meio ocupado por aqui. Além de imenso e tremendamente forte, o Gear de Solaris, semelhante a um escorpião sem garras, disparava rajadas sônicas de sua cauda. Feio ativou seus turbos, e quando a cauda do Cidadela bateu, Veltal desviou-se para trás e saltou sobre ela. A surpresa do inimigo durou pouco, mas quando ele retirou sua cauda, Veltal desceu sobre sua cabine com o golpe que carregara. Asa. Já enfraquecida pelos ataques anteriores de Veltal, a armadura de Cidadela não resistiu ao ataque por cima e sua cabine caiu do resto da estrutura, que caiu sobre as próprias pernas um instante depois. Suspirando de cansaço, Feio respondeu ao rádio. Tudo bem por aqui agora, Bart, gerador 3, ainda funcionando. Estão todos bem? Eu estou bem, ele respondeu, algumas avarias menores, mas nada pra me preocupar. Bart. Moleza. O pirata sorriu, nem deu pra ficar interessante. Rico, e quanto a você? Está tudo bem? A princípio, não ouviram bem o que Rico respondeu no Stier, falando baixo demais para entrem, derem com clareza, e o som de metal batendo em metal estava suplantando a voz do campeão. L, Bart e Fe se voltaram para seus painéis, tentando entender o que acontecia, e Feio repetiu. Rico, está ouvindo. Qual é a sua situação? Precisa de ajuda? Não precisam se preocupar, Feio. A voz de Citan veio pelos comunicadores deles. Rico acabou com seu adversário quase no mesmo instante que você. Só acho que, ele está um pouco empolgado. Eim, Citan transmitiu para os monitores dos três a imagem do quarto gerador. Um gear imenso em forma de disco, avalanche, estava fumegando no solo, entre os destroços de dois cavaleiros brancos. Stier estava sentado sobre ele, seu punho esquerdo, perfurando a blindagem do inimigo derrotado, enquanto eles finalmente começam a discernir as palavras de Rico. Gosta de brocas, não é, desgraçado? Não é tão divertido quando alguém filma em você. Eu mostro o que é poder de verdade. Ao que parece, Citan comentou mediante o silêncio admirado dos três, avalanches ou ataques pesados de sônicos e também brocas que reduziam a defesa. E Rico ficou um pouco, mal, humorado, fosse como fosse, a situação parecia resolvida, já que nenhum dos quatro geradores de Shevat tombara sob o ataque. Mas Jesse não parecia nem um pouco mais aliviado com a visão cômica de Rico reduzindo seu último inimigo a pedaços ainda menores. Afinal, Ashtzen continuava sobre Shevat. Tá, tudo pronto, disse Jesse, na sala do trono, ainda encarando com certo desconforto o gear vermelho mostrado na tela da rainha. Então, o último foi, esse. O que Ashtzen vai fazer em seguida? Como em resposta ao velho pistoleiro, um gear desconhecido com uma lança em sua mão direita e um pequeno escudo na esquerda, e o que parecia uma única asa em forma de raios em seu ombro esquerdo investiu contra Ashtzen. Forças de gear de Shevat. Sai dessa. Isso aí não é um oponente pra você. As imagens mostravam que Jesse estava certo novamente. O imenso gear vermelho nem sequer tomou conhecimento do ataque. Movendo o imenso canhão em seu braço direito para o ombro, e sob o grito de protesto de Maria, Ashtzen disparou em cheio no gear defensor, tornando, os cinzas sem qualquer esforço aparente. Praga. Jesse errosnou, eu vou detonar você. Por quê? Por que isso? Maria perguntou, desconsolada. E a voz de Nicolai se fez ouvir mais uma vez. Então, vocês podem servir como objetos de teste para este sujeito. Os tanques às costas de Ashtzen abriram-se como os de Seibzen faziam quando lançava seus mísseis. Mas o canhão, os emissores às costas e a placa peitoral do gear vermelho se combinaram para lançar um facho de luz vermelha que o cegou através da tela externa por alguns segundos. Nenhuma explosão se fez ouvir, no entanto, esse tanque olhou ao redor sem entender. O que foi aquilo, a nova arma de Ashtzen, respondeu Nicolai, o psico-embaralhador anti-gear. Doc, aqui é feio. A voz do rapaz veio de lugar algum, Veltal simplesmente não se move. Vierge também não está respondendo. Ele disse. Saco, o que está havendo? Bart praguejou, Brigandier não tá funcionando. Isso é coisa dele. Questionou Rico, e Sitã analisou. Ondas elétricas poderosas estão interferindo com os circuitos de resposta dos gears. Não se preocupem, isso vai passar logo. Mas, este tempo basta para apagar vocês da face da Terra, bradou Nicolai, e pareceu devagar. Mano são uma forma de vida imperfeita e tola, eu vou mostrar a grandiosidade de uma forma de vida perfeita. Ashtzen, a combinação da sabedoria humana e da força do aço. Nesta situação, não posso fazer coisa alguma. Faye queixou-se, lutando em vão com instrumentos que não respondiam, está dizendo que temos que sentar aqui e aceitar? Não foi o que eu quis dizer, Sitã ponderou, olhando para Maria, e se, se Seibzen, Maria percebeu onde o catedrático queria chegar, mas deu-lhe as costas. Depois do que tinha ouvido, do que domina de ser a respeito de Seibzen, ela não podia. Mas Sitã continuou, se Seibzen é o gear irmão de Ashtzen, então talvez, só talvez, o que estou dizendo é que não seria surpresa se ele estivesse equipado com um escudo anti-embaralhador. A rainha Zipir olhou para Sitã, e então voltou seus olhos para Maria. O doutor podia estar certo. E, se estivesse, só havia uma pessoa ali que poderia salvá-los naquela situação. Ouça, Maria, se os outros gears ficaram imóveis, você e Seibzen são nossas únicas esperanças. Você é cheia de espírito, pode decidir o que fazer por si mesma. Mais que isso, Jesse voltou-se, das telas para a menina. Eu não queria dizer isso, mas, seu pai não está mais lá, pare com isso. A menina gritou, voltando-se para Jesse, você não tem como saber. Mas ela devia saber que era verdade, pensou Jesse. Mesmo sem conhecer os métodos de lavagem cerebral de Solaris, que terminavam por tornar a maioria das pessoas em material adequado para uso solariano, mesmo sem nunca ter visto os métodos de seleção de cidadãos e operários, Maria devia ter percebido que quem operava Ashtzen não agia como o pai de quem ela lembrava. E ela sacudiu a cabeça baixa em negativa. Mesmo assim, mesmo que seja, eu, para mim, sei. Jesse sacou a carabina, recostando-a no ombro, como sempre fazia quando em perigo, ou aquado. Ah, bom, pode-se muito bem esperar o pior, então. Eu sinto muito, eu eixo estou indo. Todos se voltaram para Chuchu, esquecida-lhe desde o início da luta, e Maria perguntou. O que está dizendo, Chuchu? Então, por favor, me deixe ir. E sorriu, assinando positivamente para Maria, sem problema. Os deuses vão nos proteger. Andando. E saiu rolando porta fora, para o espanto de todos. Principalmente o de Maria. Chuchu. E a menina correu para fora, seguindo Chuchu. Foi encontrá-la não muito distante, no alto da torre e sobre o castelo onde ela própria costumava ficar. E a criaturinha rosada parecia pronta para a luta, o que parecia no mínimo uma piada quando se comparava a atitude dela com o ameaçador Ashtzen. Não, Chuchu. Não faça isso. Deixe-o comigo, Maria. Chuchu piscou para ela, sem problema. Isso era surpresa demais até mesmo para Nicolai. Por ameaçador e disposto que estivesse, ele não estava preparado para um desafio daqueles, e a princípio não tomou atitude alguma além de espantar-se. O que é que há com este animal de baixo nível, de aparência astronomicamente não intelectu, a ele? Não seja grossoeiro comigo, Chuchu replicou com dignidade. Não sou um animal de nível baixo. Eu sou Chuchu. E, batendo as mãos uma na outra, ela completou. Bem, vamos botar para quebrar, seu menino mau. Prepare seu traseiro para ser chutado até o outro lado do horizonte. A ameaça ia além do ridículo, ao menos de até o momento em que o corpo de Chuchu começou a emitir o que pareciam com chamas douradas. Uma luz forte cresceu em seu corpo então e por um instante ela desapareceu no clarão que se intensificou, e, de dentro dele, Chuchu pareceu crescer cada vez mais. Diante dos olhares surpresos de todos, ela continuou a crescer mais e mais, até ficar da mesma altura de Ashtzen. E pareceu muito satisfeita com isso. Que houve? Eu conchuguei. Eu fiz a grande e bem grande transformação. Chuchu! Maria gritou admirada, enquanto Nicolai analisava a situação. Entendo, você é uma forma de vida gigante deste planeta, não é ponto. Um jovem rancar. Nome da espécie, Dotesquechuchu polim, intelecto, astronomicamente baixo. Ainda não foram extintos? Mas, através da engenharia genética, eles supostamente foram minimizados em tamanho, provavelmente, uma das sobreviventes que tiveram seus limitadores removidos pelos sábios de Shevat. Intrigante, você daria uma cobaia excelente. Eu vou usar você para muitas experiências. Maria irmã mais velha, Midori. Maria surpreendeu-se ao deparar com a filha de Sitã atrás de si. Não, você não devia estar aqui. É perigoso, então fique lá dentro, chamando. Midori pareceu ignorar o que Maria dissera, seu pai, o quê? Maria voltou-se com surpresa para Ashtzen, mas Midori sacudiu a cabeça em negativa. Uh, não. Não é ponto. Aquela coisa assustadora ali. E então Maria entendeu do que Midori falava. Ashtzen não tinha mais nada a ver com seu pai. A voz dele, vindo do gear vermelho, também não. Mas havia algo dele ainda em algum lugar de Shevat. Seu Ibsen. Sem pensar no que fazia, Maria desceu nível após nível. Chuchu estava lá em cima, e desviou, se enquanto Ashtzen tentou esmurrá-la, para depois rolar sobre ele. Maria alcançou os elevadores e desceu. Lá em cima, Ashtzen mudou de gear para um imenso canhão, como se fosse um transformeer. Um disparo poderoso atingiu Chuchu e a fez deslizar de costas para trás, mas de alguma forma ela pareceu se proteger com as mãos. E tornou a atacar, batendo em Ashtzen e lançando-o ao chão. Nos hangares, Maria desceu as escadas correndo, enquanto Ashtzen ainda uma vez golpeava com seus dois punhos como um martelo. Chuchu desviou-se para o lado e tornou a bater, fazendo Ashtzen cambalear pesadamente para trás e então rolou sobre ele. Por fim, Maria alcançou o hangar que domina em Vadira. Ela talvez tivesse mentido sobre o gear de seu pai, talvez não. Aquilo não importava naquela hora. Naquele momento, o imenso gear azul era a única esperança de Shevat e seus amigos, e só ela poderia operá-lo corretamente. Seu Ibsen. Não houve qualquer sinal evidente de reconhecimento por parte do gear, mas não era preciso. Maria sabia que ele estava pronto. Sempre estivera, apenas esperando por sua mestra. Por ela. Sinto muito, estou atrasada, mas, vamos. O inimigo de... de... sacudiu a cabeça, impaciente consigo mesma. O que ia dizer era verdade agora, ela sabia disso, o inimigo de Solaris está espirrando. O convés abriu-se abaixo de Seibzen, e suas luzes acenderam-se. E Maria tomou o seu lugar na cabeça do gear que seu pai construíra, enquanto ele mergulhava no poço de saída do convés. Seibzen, adiante. Lá em cima, Ashtzen tornou-se num canhão novamente, e dessa vez arremeteu sobre Chu, Chu para golpeá-la com todo o seu peso. Mas ela o agarrou pelo disparador quando a atingiria, e arremessou contra a torre de observação onde Maria costumava ficar. Ashtzen retornou à sua forma original, parecendo quase estar exausto. Para uma forma de vida de nível baixo, Nicolai ofegou, sem parecer acreditar, e de classe baixa, você é muito boa. Não sou uma forma de vida de nível baixo, Chu Chu tornou-a replicar, de pé diante de Ashtzen, sou Chu Chu. Não seja um mau perdedor. Se Voxu quiser se deixo culpar, é melhor fazer Chu enquanto ainda pode. Morra, seu animal patético. Morra. E num movimento rápido, o canhão de energia foi embutido no braço direito de Ashtzen, tornando-se uma extensão do mesmo. E diante de tamanho disparo, até mesmo a nova força de Chu, Chu pareceu vacilar. Ai Chu! Essa doeu, Ashtzen aproximou-se, o canhão já reunindo energia para um último disparo. Depois de se livrar de Chu Chu, e depois de seu psico-embaralhador, não deveria haver mais oposição ao seu ataque. Aquilo já estava ficando ridículo. E então, ouviu o som de motores. Se Tana estava certo, Seibzan não for afetado pelo embaralhador. E Nicolai tornou-se a admirar, ao ver sua criação diante de si, e sua filha. Seibzan. E, é Maria. É verdade que eu sou Maria Baltazar, ela respondeu, forçando-se a falar, mas, você, quem é você? Naturalmente sou eu, Nicolai. Olhe para isso, Maria. A voz de Nicolai exultou, os resultados da minha pesquisa. Este corpo enorme, poderoso, para sempre e cintilante. Não vai haver qualquer envelhecimento ou morte. Eu renasci como uma nova espécie. Eu amava meu pai naqueles dias, quando ele era humano. A menina replicou com triste, Zá, o sorriso caloroso dele. Eu queria que ele ficasse para sempre ao meu lado. Maria, você é minha filha. Nicolai não parecia acreditar no que estava ouvindo. A menina talvez só precisasse ouvir a voz da razão. Você sabe quantos humanos podem ser estúpidos. Você não precisa perecer juntamente com esses humanos ridículos. Agora venha, Maria. Comece uma vida nova comigo. Começaremos um novo capítulo na vida. Vamos construir um futuro brilhante juntos. Vou estar ao seu lado, e protegerei você desta vez, com certeza. Eu prometo. Pai, eram as palavras que ela sempre quisera ouvir. Não importava o quanto estivesse determinada a proteger Shevat, seu espírito vacilou ao ouvir aquilo do seu pai. Era como se ainda houvesse algo dele ali, apesar da forma monstruosa de Ashtzen. Mas, então, Seibzen moveu-se sozinho, agitando o braço direito diante de si mesmo como se dissesse que aquilo tudo era tolice. E nem Maria nem Nicolai entenderam. Seibzen. Seibzen, o quê? Você ousa ficar contra mim, seu criador. O gear azul começou a estremecer abaixo de Maria, como se estivesse furioso. Ou acumulando energia, para a surpresa da menina. E... isso é ponto. Seibzen. Interessante, murmurou Nicolai, eu vou derrubar você. Mostrarei a você o quanto Nicolai, é grande, e o poder do Ashtzen. Venha, Seibzen. Ashtzen se pôs em postura de ataque, e Maria moveu Seibzen para fora do seu alcance. Só restava a ela para defender Shevat, e Seibzen. Ele parecia acreditar ainda menos que Midori de que aquele fosse mesmo seu criador. Aquilo bastava para ela. Ashtzen. Eu vou derrotar você. Vamos, Seibzen. Turbos ativos. Seibzen bateu-se de frente com seu sucessor, punhos se chocando com Puh, em Oz, e os dois recuaram dois passos. Ashtzen voltou seu braço do canhão e disparou, colhendo Seibzen em cheio com o disparo. Tirando proveito da guarda baixa do outro, Ashtzen dobrou-se novamente na forma do grande canhão e a remeteu para colidir. Mas o nível de ataque de Seibzen já fora carregado bastante, e ele decolou para evitar a investida. Antes que Ashtzen retornasse, Maria comandou Seibzen. Atacar com o Mega Martelo. Seibzen respondeu. Caindo sobre o gear vermelho com seus dois punhos, esmagando-o contra o solo uma vez, e outra, e uma terceira vez antes de se afastar. Ashtzen voltou à sua forma normal. Muito dano fora causado, sim. Seibzen tinha tanta força quanto ele. Mas era a inteligência de Nicolai, criador da ambos, que o movia. Seu punho esquerdo foi disparado como um míssil e atingiu o peito de Seibzen em cheio, enviando-o para além das bordas da praça onde lutavam. Seibzen tombou, Maria lutando com os comandos enquanto tornava ativar os imensos foguetes em suas costas, quando Ashtzen surgiu mais acima, novamente na forma de canhão. Ao invés de lançar seu impacto desta vez, o canhão concentrou energia e disparou. Os jatos de Seibzen se ativaram e ele saiu do caminho do tiro, enquanto Maria comandou Seibzen ativar cápsula de mísseis. Os projetores de mísseis embutidos nos foguetes se expuseram enquanto Seibzen detinha sua subida diante de Ashtzen, e inúmeros mísseis de terra atingiram o adversário de várias direções diferentes. Ataque Meteoro Seibzen subiu mais, mergulhando ele mesmo sobre Ashtzen como um míssil e atingindo o gear vermelho com todo seu peso e velocidade, arremessando sobre Shevat e revertendo sua transformação. E então, Ashtzen parou de se mover. Seus braços baixaram, toda sua postura parecendo abandonar a luta, enquanto Seibzen pousou diante dele. E então, Maria tornou a ouvir a voz de seu pai. Maria, consegue me ouvir, Maria? Eu vou liberar seu canhão de Gravitons do seu selo por controle remoto. Use isso para me derrotar. Pai! Maria exclamou, você voltou à razão. Não! Eu não posso fazer isso. O canhão de Gravitons, você mesmo o bloqueou por causa do seu poder destrutivo. Pai, se eu usar isso em você, dispare. Nicolai retrucou, não faz diferença. Eu, Nicolai, não existo mais. Antes que eu sofresse a lavagem cerebral de Solaris, implantei um circuito de consciência em Ashtzen. Isso deveria reagir e ativar-se na presença de Seibzen. É de onde vem minha mensagem. E, durante a batalha, eu transferi todos os meus dados de lá para Seibzen. Eu posso ter perdido meu corpo, mas meu espírito está com Seibzen, não com você, Maria. Agora, e para sempre. Maria baixou a cabeça, forçando sem sucesso as lágrimas a pararem. Era seu pai de novo. Por pouco tempo, mas era ele, o verdadeiro Nicolai. Saber disso apenas tornava a próxima decisão mais difícil. Eu não posso. Não posso me obrigar a fazer isso. Seibzen novamente começou a se mover sozinho, a placa peitoral se abrindo enquanto o canhão de Gravitons era ativada, independente da vontade de Maria. Ah! Seibzen! Não, não consigo te controlar. Pai, você está fazendo isso. Por favor, não faça ele atirar. O emissor no peito de Seibzen cintilou com luz azul, um halo que se abriu por um instante e então pareceu diminuir ao redor do gear azul. E ele atingiu a haste zen em cheio, colhendo o gear vermelho num campo de gravidade tão intenso que mesmo ele não podia suportar, sendo esmagado sobre si mesmo até explodir, e nada mais restar. Para desespero da menina. Pauaaiiii. Maria. A voz de Nicolai pareceu vir de todo lugar. Eu sempre estarei com você. Agora e para sempre. Pai, mais tarde, todos estavam reunidos na sala do trono da rainha Zepir, e ela fez questão de agradecer-lhes. A todos vocês, meu muito obrigada. O gerador foi consertado e o portão está funcionando como de costume. E, Maria, voltou-se para a menina. Você se saiu muito bem. É muito lamentável quanto ao doutor Nicolai, que Solaris fizesse o doutor passar por tudo aquilo. Temos que derrotá-los o mais brevemente possível, e restaurar a liberdade. Sim. Maria estava mais silenciosa do que de costume, se tal fosse possível, e todos respeitaram isso. Ela se recuperaria com o tempo. E Fê adiantou-se. Rainha Zepir, nós também lutaremos para derrubar Solaris. Para começar, onde é Solaris? Como se chega lá? Solaris está escondida dos olhos humanos por três portões, respondeu Zepir. Um dos portões está sob o quartel-general do Etos, mas, é inalcançável, mesmo com Gers. Eu ainda não sei onde estão os outros dois. Até que possamos destruir os três portões, o caminho para Solaris não se abrirá. Em adição, recebemos algumas notícias perturbadoras, e voltou-se para Bart, a veenva, de Unizã. O quê? Shakan. O alvo deles provavelmente está em algum lugar na Terra, respondeu a rainha, o tesouro real secreto de Avey. Um hominigear, selado por Rony e Fátima. Katzu. Exclamou Bart, isso não é hora para hesitar. Tô indo para Nizã. Não podemos deixar Shakan fazer as coisas do jeito dele. Concordo, acenou Faye, não posso deixar Nizã entregue ao seu destino. Certo, primeiro nós vamos para Nizã. Sua nave foi equipada com um módulo aéreo, Zepir acrescentou, sorrindo levemente. Originalmente, era a nave usada pelo ancestral de Bart, Rony. Façam uso livre dela. 1. Maria parecia inquieta, podem me levar com vocês. Eu tenho um pedido, Zepir acenou afirmativamente com a cabeça, Faye, levem Maria com vocês. Esta criança, desde sua juventude foi destinada a não ter qualquer escolha a não ser lutar. Até que resolva suas próprias lutas, ela não será capaz de seguir com sua vida. Vá, Maria. E encontre seu propósito na vida, por si mesma. Eu entendi, e Faye estendeu a mão para Maria, sorrindo, vamos juntos, Maria. Somos amigos de agora em diante, você é. Seibzan também. Maria sorriu e acenou, concordando. Ela podia sentir que eles fariam parte de grandes mudanças, que tinham a ver com Solaris, e era bom saber que ela poderia estar entre eles quando tal acontecesse. E a rainha tornou a falar. Um dos sábios, Gaspar, retornou. Gaspar foi aquele que ensinou artes marciais a Khan e ao sábio. Tenho certeza de que ele será capaz de ensinar a você novas técnicas que serão de auxílio a vocês em sua jornada. Eu já falei com Gaspar. Antes de partir, você deveria aprender com ele. Eu entendi, e Faye chamou os amigos, tudo bem, vamos pessoal. Estavam na sala do trono, Zepir e duas figuras em mantos. Uma delas era o sábio, e outra um homem de ar solene em manto azul, saudado com satisfação pela rainha. Bem-vindo de volta, Gaspar. E quanto a Baltazar, ou meu xior? Não, Gaspar, um homem de ar severo, barba branca e o nariz longo e aquilino respondeu. Eu não os vejo desde então. Além disso, sua majestade, eu vim aqui para cuidar deles, para que não cometam os mesmos enganos tolos novamente. Sua alteza, um soldado entrou apressadamente, parecendo alarmado. O homenagear no subsolo está se movendo. A garota chamada a ele estava próxima, e ele reagiu a ela. Sábio e Gaspar voltaram-se para o recém-chegado, mas a notícia não pareceu alarmar a rainha. Em seu íntimo, ela quase esperara por aquilo. Exatamente como eu pensava, é uma questão de naturalidade, o sábio falou, casualmente, mas a garota não pretende pilotá-lo, exatamente como ela. Ela sabe disso inconscientemente. A existência dentro dela. Ela, era igual a Sophia. O sábio manteve-se em silêncio, de cabeça baixa apesar da pergunta de Zepir. Passado o primeiro instante, a rainha desculpou-se. Lamento. Não, não me importo. Eu não sou ele. Pê então, Gaspar afastou-se, vou dar uma olhada nos limitadores deles. De acordo com o que tinham ouvido durante sua exploração de Shevat, Fê e os outros tinham descoberto que, depois da guerra de 500 anos antes, Solaris criara limitadores genéticos para impedir os cordeiros de alcançarem pleno potencial de combate, tornando-os mais controláveis. Gaspar, no entanto, removeu uma parte do imitador inserido em seus genes. E, enquanto isso, Chuchu reencontrou-se com seus amigos e festejaram sua segurança. Foi natural para eles fazerem uma festa, e sua noite doce e perigosa seguiu adiante, como um sonho que nunca termina. Bem, mas isso é outra história. Fê, sim, Chuchu. Onde Voxu está indo sem mim? Chuchu vai para qualquer lugar, até o fim do mundo com Voxu. O coração puro de donzela de Chuchu é só para Voxu. U-H-M-M-M